Gente, eu tava aqui pesquisando passagens pra Portugal, eu consegui fazer uma simulação bem bacana e de uma viagem não só pra Portugal, mas também pra outros lugares, outros países eu vou tentar aqui mostrar pra vocês essa simulação que ficou bem legal E aí viajantes, tudo bem com vocês? Eu não vou nem demorar muito aqui, não vou me estender a gente já vai direto lá pro Google Voals, eu já fiz a simulação, ficou show de bola e eu vou deixar pra vocês essa minha pesquisa, tá? Prestem bastante atenção que nesse vídeo, nessa simulação, eu falo sobre o stopover que é uma técnica muito boa que você pode utilizar na pesquisa de passagem aérea pra poder conhecer mais lugares e também não ter um acréscimo ali muito grande no preço da passagem aérea Então confere aí! Eu tô aqui no Google Flights ou Google Voals, se você preferir, que é um buscador de passagens aéreas Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal mostrando como utilizar esse site, que é muito bom Se a gente fosse fazer aquela pesquisa padrão, né, de uma passagem pra Portugal a gente colocaria aqui o nosso ponto de partida, que no caso aqui da minha simulação seria o Rio de Janeiro e o destino eu colocaria, né, Lisboa, pode ser Portugal ou qualquer outra cidade, né, de Portugal Numa pesquisa tradicional, a gente colocaria um dia de ida, um dia de volta Aqui no Google Flights, a gente tem a chance de ter essa visão aqui desse calendário pra saber quanto tá custando, em média, uma passagem para vários meses do ano Então aqui embaixo eu vou colocar uma viagem pra sete dias e aqui eu posso circular pelos meses do ano pra eu ter uma noção, né, de quanto tá custando a passagem pra Lisboa no caso dessa minha simulação, em vários meses do ano Aqui em agosto, por exemplo, eu posso ir dia 11 de agosto e eu posso voltar dia 20 de agosto, por exemplo e essa passagem, ela vai custar R$ 2.147 A passagem pra Portugal, a gente costuma ficar em torno de R$ 2.400 um pouco menos, um pouco mais mas em média, esse é o valor da passagem aérea aqui do Brasil pra Portugal Como vocês podem ver, esse voo aqui de ida tem uma parada lá em Paris, né, na França O voo de volta tem uma passagem por Amsterdã, na Holanda e é uma parada bem extensa de 12 horas, né E essa simulação aqui é uma simulação bem padrão, né, de ida e volta para Portugal e aí o preço fica R$ 2.148, que é o preço aqui que nós conseguimos desta passagem hoje Lembrando que preço de passagem aérea muda sempre Então não tem como eu dizer pra você que passagem pra Portugal sempre vai custar esse valor Não, não é bem assim Pode ficar um pouco maior, um pouco menor Depende muito do dia que a gente esteja procurando Depende da data dessa minha viagem Depende de muita coisa, na verdade Para melhorar essa nossa passagem, eu vou aqui voltar pro Flights, pro Google Flights Pra página inicial E eu vou utilizar aqui o Explorar Destinos, que é um recurso, uma ferramenta bem interessante Eu quero voos custando até R$ 2.400 Eu vou aqui colocar Europa pra ver as opções de voos pra vários países da Europa Aqui eu vou escolher o mês de agosto, uma viagem de duas semanas Que é mais ou menos aquilo que eu estou buscando aqui nessa minha simulação A gente aqui vai fazer um teste, o uso de uma técnica na pesquisa de passagem aérea Chamada Stopover Stopover é uma técnica bem interessante Porque a gente consegue, através dessa técnica Ficar alguns dias em uma cidade Onde a gente ficaria só ali de passagem, através de uma conexão Isso quer dizer que Se você faz uma conexão em um destino Você não consegue nem desembarcar nesse destino Você só chega nesse destino e já embarca novamente para o seu destino final Se você usa o Stopover Você consegue ficar alguns dias nesse destino Onde você faria somente a conexão Para depois de alguns dias você retomar a sua viagem E ir para o destino que você iria já originalmente Então, neste caso aqui Eu quero fazer uma parada em Lisboa Eu quero fazer um Stopover em Lisboa E poder também visitar outros lugares da Europa Para a gente utilizar essa técnica de parar em Lisboa E ficar alguns dias em Lisboa A gente teria que viajar pela TAP Que é a companhia aérea que tem sede em Lisboa Então aqui, nessa minha pesquisa Eu tenho voos pela TAP Para Londres Para Misterdã Para Veneza Eita Eu mexi aqui no mapa Para Veneza Para Misterdã Veneza E para Milão Então aqui eu vou escolher Londres Que é a passagem mais barata Seria aqui uma viagem Como vocês podem ver Pela TAP Aqui tem uma parada em Lisboa Vocês podem ver na ida E na volta também nós temos uma parada em Lisboa Essa parada da volta é, na verdade, bem extensa De 28 horas e 26 horas E vou tentar utilizar essa técnica de stopover na volta Como que eu faço isso? Aqui eu vou clicar em várias cidades Eu vou do Rio a Londres E aqui na volta Ao invés de eu ir direto de Londres para o Rio de Janeiro Eu vou adicionar um voo Aqui de Londres eu vou para Lisboa Que seria o lugar onde eu faria aquela minha conexão E aí de Lisboa eu finalmente vou para o Rio O voo de volta, como já estava lá previsto Será no dia 20 de agosto Aqui eu vou voltar uns dois dias E vocês podem ver que a passagem está custando R$ 2.039 Eu vou voltar mais um dia aqui Continua custando R$ 2.039 E vou voltar aqui mais um dia Continua custando R$ 2.039 Então aqui, percebam que mudou uma coisa aqui No meu voo de ida Eu continuo fazendo uma parada curta de 3 horas em Lisboa Então eu saio do Rio no dia 5 de agosto Faço uma parada em Lisboa já no dia seguinte E no dia seguinte de lá eu vou para Londres Que é o meu destino final da minha viagem de ida Percebam que na minha viagem de volta Eu não tenho mais conexão Eu não tenho mais escala Porque eu vou de Londres para Lisboa no dia 16 de agosto Aqui é um voo sem escala, como vocês podem ver E de Lisboa para o Rio de Janeiro Também nós temos duas opções de voos sem escala Percebam que a passagem agora fica R$ 2.039 Fica um pouco mais barato, né? E eu estou aqui na verdade acrescentando Londres no meu roteiro, tá? E aqui eu vou fazer uma outra coisa que vai ser bem interessante Onde a gente vai acrescentar mais um destino nessa nossa viagem Por quê? Deixa eu voltar aqui para poder mostrar para vocês o que eu estou imaginando Aqui nessa minha viagem Eu estou ficando em Londres do dia 5 ao dia 16 Então eu vou tentar encaixar mais um destino Aqui entre o dia 5 e o dia 16 Para poder conhecer, afinal, mais um lugar Vai aumentar um pouquinho só o preço da passagem Mas vai valer a pena, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar viagens saindo de Londres para outros países da Europa Então eu vou colocar aqui Londres, né? Na Inglaterra Vou deixar aqui Lisboa Viagem de ida e volta E eu vou pesquisar voos custando até R$ 300, tá? Essa ida e essa volta No caso aqui Eu quero ficar dia 5, dia 6, dia 7 Dia 8, dia 9, dia 10 Lá em Lisboa, em Londres Do dia 10 Eu vou colocar aqui Partindo do dia 10 De agosto Eu quero voltar para Londres Lá no dia, sei lá, 14 Vamos ver quais são as opções de voos que aparecem aqui para a gente Então nós temos aqui Dublin Na Irlanda Temos Roma Na Itália Madrid Barcelona Ó Madrid tem um preço bacana Dublin também tem um preço bacana Berlim Budapeste Praga Viena Que está com preço bacana também Milão Que está com preço bem bacana É o preço mais barato, né? R$ 124 Veneza Copenhague Frankfurt Então aqui nós temos várias opções De viagens Que a gente pode fazer Tá? Eu gostei Dessa opção aqui De Viena Que eu acho que não é uma cidade tão óbvia Da gente conhecer Na Europa Tá? Vamos ver as opções de voos Seria pela Ryanair Que é uma companhia De baixo custo Na Europa, né? Uma companhia low cost Que a gente fala Nós temos aqui Um voo de ida Na parte da manhã E também nós temos aqui Um voo de volta Né? Pra Londres Aqui temos uma opção De manhã também Que seria a opção mais barata Essa passagem aqui Pela Ryanair Ficaria R$ 133 Então vamos ver aqui O preço dessa minha viagem aqui Rio-Londres Londres-Lisboa E Lisboa-Rio Ficaria por R$ 2.039 R$ 2.039 Mais R$ 133 Da minha viagem Né? Pra Viena E depois voltando pra Londres Então veja que agora A passagem aumentou Pra R$ 2.172 Que é um preço super ali Né? Parecido Com o valor da passagem Que a gente viu Só do Rio Né? Até Lisboa E de Lisboa Para o Rio E nessa minha simulação aqui Eu estou acrescentando Viena No meu roteiro E também Londres No meu roteiro Então eu estou conhecendo Mais duas cidades Né? Que eu acho que é uma Opção bem interessante De opções de viagens Né? De destinos Pra gente conhecer Também na Europa Dois informações Que eu acho Que é interessante A gente dizer Voos pela Ryanair Ela é uma companhia De baixo custo Então Caso a gente Precise Ir com uma bagagem De mão Ou Se a gente precisar Despachar uma bagagem A gente vai precisar Pagar aqui Um valor extra Aqui o Google Voos Ele traz aí Em média Quanto eu pagaria A mais Pra despachar uma bagagem E também pra Eu Viajar com uma bagagem De mão Que é quando você viaja Com uma bagagem Né? Onde você coloca ali No compartimento superior Do seu assento Tá? Aqui se você for só Com um item pessoal Uma bolsa de lado Uma mochilinha Você não paga Nada a mais Por isso Então Caso você Precise Ir com uma bagagem Você precisa Acrescentar aí Um valor a mais Tá? Uma outra coisa Que eu acho Que é importante dizer Que esse voo aqui Da Ryanair Né? De Londres Pra Viena E de Viena Pra Londres Vai sair Desse aeroporto aqui Que é um aeroporto Que fica mais afastado Tá? De Londres Não é o mesmo aeroporto Que eu vou Chegar Na minha Viagem Deixa eu mostrar pra vocês Não é Esse mesmo aeroporto aqui Que eu vou chegar Saindo do Rio Tá? Esse aeroporto aqui Ele fica bem Ali em Londres Então a gente Não vai pegar Nenhum outro transporte Assim um pouco mais longo E mais caro Pra poder chegar Ao centro de Londres Já esse aeroporto aqui Né? Pra gente pegar O voo pra Viena Esse aeroporto aqui Fica mais afastado Então a gente Teria que calcular Aí Quanto a mais Eu precisaria pagar Pra me deslocar Até esse aeroporto Vai ter um acréscimo É claro No aumento No preço Dessa minha Viagem aqui Mas lembrando Que nessa simulação Aqui eu estou acrescentando Dois destinos Da minha viagem E eu estou tornando A minha viagem Muito mais dinâmica E eu acho que Muito mais interessante Também Né? E eu estou pagando Um pouco mais Por isso Quando a gente Pesquisa passagem aérea É bom a gente Tentar procurar Essas técnicas Procurar formas De fazer pesquisa De passagem aérea Pra gente justamente Tornar essa nossa Pesquisa mais dinâmica E a gente fazer Ali uma pesquisa Que permita A gente conhecer Mais lugares Sem aumentar muito Ali o preço final Da nossa passagem aérea Quando você estiver Usando essa técnica O stopover Faça vários testes Pra você realmente Ver as possibilidades Ali que você encontra No site Eu ainda não tenho Um vídeo específico Falando sobre o stopover Mas vale a pena Você fazer uma pesquisa Aí E com certeza Eu vou postar Aí mais pra frente Um vídeo só Sobre o stopover Pra poder explicar Aí mais Ampla De forma mais ampla Como funciona Essa técnica Na prática Como eu sempre falo Aqui no canal É sempre bom Você ficar de olho Nos horários Dos seus voos Se tem direito A bagagem Ou não Fica também de olho Se tem conexão Se tem escala Ou não Porque tudo isso Pode influenciar Na tranquilidade No sucesso Da sua viagem E também no tempo total Que você vai ficar viajando Lembrando que Esses preços Que nós vimos aqui Eles podem ser diferentes Caso você faça Essa mesma pesquisa Nesse momento aí Que você está vendo Esse vídeo Já que Preços de passagens Aéreos Estão sempre mudando Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Clique em gostei E também Clique aqui embaixo Em inscrever-se Pra acompanhar Meus próximos vídeos Fazendo simulação De compra de passagem aérea Vou deixar também Aqui na descrição Outras sugestões de vídeo Pra você assistir Não só sobre passagem aérea Mas também Sobre reserva de hospedagem Regras de bagagem Também tem vários vídeos Com dicas de viagens Então Clica aqui embaixo Nas opções de links De vídeos Que está show Tem muita dica boa Pra você assistir Também de vídeo Aqui do canal A gente então Se vê no próximo vídeo Combinado? Bora planejar Pra viajar Tchau gente Fiquem com Deus Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma